Olá, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O que foi, filha? Gente, a gente vai conversar hoje sobre um assunto que eu acho que é importante trazer pra vocês aqui porque todo conhecimento é válido. Né, filha? Não tem nada a ver com a Mandy e o vídeo de hoje. Hoje eu vou falar sobre a minha primeira filha. Vocês sabem que eu tenho a Nina, né, que mora atualmente com a minha mãe. Mas foi a minha primeira cachorrinha que eu peguei ali desde filhote, que escolhi o nome e tudo. Ela realmente era minha, né? Então, aconteceram algumas coisas com ela, com a saúde dela, que eu acho que agrega pra vocês aqui pra contar, né? Que é o Kalazar. A Nina, ela tem Kalazar. A Nina, ela foi diagnosticada com Kalazar em 2019, né? Ela atualmente tem 9 anos. Ela nasceu ali por volta do finalzinho de 2014 pra início de 2015. Eu peguei ela em 2015, no comecinho de 2015. Ela tava com mais ou menos um mês, dois meses. Então, ela deve ter nascido ali no finalzinho. Então, atualmente eu conto como se ela tivesse 9 anos hoje, tá? Deve ter 9 anos e um pouquinho aí. Quando ela foi diagnosticada com Kalazar foi em 2019. Então, 2015, que foi quando eu peguei ela, 16, 17, 18, 19. Ela tava com 4 aninhos quando a gente descobriu que ela tava com Kalazar. Primeiro, eu quero falar pra vocês o que é que é o Kalazar bem básico. Porque tem um vídeo aqui no canal que eu explico mais a fundo, os tipos, como tratar, tudo mais direitinho, tá? Hoje eu vou focar pra vocês na realidade, trazendo um exemplo prático, que é o exemplo da Nina. Como é que a gente vem cuidando, tratando nesse tempo. Mas o Kalazar é também conhecido como Leishmaniose Canina. A Leishmaniose Canina é o nome mais médico. Se você for tratar, eles vão sempre estar tratando com o nome de Leishmaniose. Kalazar é mais popularmente conhecido, tá? É uma infecção parasitária que pode ser transmitida para seres humanos, né? Ela também pode ser transmitida para seres humanos. Então, por isso que ela é muito preocupante, a gente tem que ter atenção. Entretanto, a medicina, ela avançou bastante. E hoje você consegue tratar o Kalazar de forma que ele mantenha o Kalazar dentro dele, mas que não consiga transmitir mais, né? Ele fica ali meio que adormecido, que é o que a gente tá fazendo com a Nina. Ela tem o Kalazar, mas está adormecido nela. Por isso que não passa pra outras pessoas, por isso que a gente consegue conviver com ela. A gente não precisou sacrificar antigamente, quando o cachorrinho era diagnosticado com o Kalazar. A primeira coisa que as pessoas pensavam era em sacrificar. Porque, de fato, não existia toda essa medicina, esse avanço da medicina que existe hoje. E precisava sacrificar pra que não passasse pras pessoas com que esse cachorrinho vivia, né? Então, era mais preocupante ainda. Apesar de relativamente silenciosa no início, a doença tende a evoluir para quadros mais graves, podendo, inclusive, levar o paciente a morte. Esse ponto aqui foi como a gente descobriu com a Nina. A Nina talvez não tenha como eu saber exatamente quando foi que ela pegou o Kalazar. Só que ela já estava num quadro grave. A gente começou a perceber algumas mudanças nela. Tanto mudanças físicas, como emagrecimento, as unhas crescendo mais rápido, queda de pelo, a imunidade baixa. Ela estava pegando até... Acho que quando a gente descobriu, ela estava com sarna, né? Que é doença de pele, que ela não tinha antes. Porque a imunidade dela estava baixa, né? E a partir desse quadro, a gente levou ela no veterinário. Fizemos alguns exames. O veterinário viu alguns sintomas. E foi aí que a gente descobriu que ela estava com o Kalazar. Ela também estava sem querer comer, que não era normal da Nina. Naquela época, né? Que a gente... Quando ela tinha mais ou menos uns 4 anos ali, a gente ainda não dava ração pra ela. Era uma outra época. Eu fui aprendendo as coisas com o tempo. Pra vocês terem uma ideia, quando eu peguei a Nina, eu tinha 17 anos. Então, foi com o tempo que eu fui aprendendo as coisas. Ela foi transicionando pra ração. Mas naquela época, ela comia comida mesmo. Arroz, cuscuz, carne moída. Essas coisas que são bem palatáveis pra um cachorro. E a Nina não dava trabalho pra comer naquela época. E aí, quando a gente percebeu que ela estava dando trabalho pra comer, né? Mesmo você colocando a comida que era altamente palatável pra um cachorro. Carne, por exemplo. Ela não comia. E aí, a gente foi um alerta, né? Além de estar vendo que ela estava com a queda de pelo. Emagrecendo muito. Aí, a gente levou no veterinário e ele fez o exame. Descobrimos que ela estava com o Kalazar. Naquele momento, eu não tinha conhecimento sobre a doença. Eu via casos graves de cachorros com o Kalazar, né? Com problemas de pele muito forte. Sabia também... Assim que ele disse pra gente que ela estava com o Kalazar. A primeira coisa que veio na minha cabeça é... Meu Deus, a gente vai ter que sacrificar ela? Que horror, né? E aí, o veterinário foi conversar com a gente. Ele foi explicar o que era a doença. Que é uma doença transmitida por um parasita. Que é uma doença que pega as vísceras, né? No caso da Nina, é a leishmaniose visceral. Então, ela tende, se não tratada, a mexer com as vísceras dela. E ele disse o seguinte. Não precisa sacrificar ela. Mas você vai precisar passar ela por um tratamento. Ela vai passar por um tratamento agora. Pra gente poder tratar tudo o que está acontecendo agora. O emagrecimento, a sarna. Ela vai ter que tomar banho com xampus específicos. Pra aquelas coisas que estavam acontecendo ali. Não é todo cachorro que precisa apresentar sarna. Que precisa apresentar emagrecimento. Às vezes, é uma doença que, às vezes, ela pode ser silenciosa. No caso da Nina, estava dando esses sintomas, né? Então, é disso. A gente vai tratar isso, né? Ela vai se fortificar. Ela estava com anemia também, se eu não me engano. Ela vai tomar espirulina. Que era pra melhorar a imunidade dela. Ela começou tomando a espirulina. Pra poder, né? Começar a imunidade dela aí voltando. E aí, sim, a gente começar um tratamento mais pesado. Ela fez um tratamento naquele momento. Acho que foi um tratamento, se eu não me engano. De seis meses. Um tratamento mais intensivo de seis meses. Pra poder deixar com que o calasar dentro dela ficasse, entre aspas, adormecido, né? Não transmitisse. Ela vai precisar também... Ela vai precisar também usar a coleira. Aquela coleira usando o pescoço. Que é justamente pra poder tratar do calasar. Pra que o mosquito não venha picar ela. Essa coleira, ela serve pra inibir o mosquito, né? De picar o cachorrinho. Então, ela vai precisar utilizar essa coleira pro resto da vida. Porque é mais uma forma de inibir. Porque como é que funciona? Ela tem ali dentro dela o calasar. Se vier um mosquito que é próprio, né? Que consegue, picando ela com o sangue dela, pegar de dentro o calasar que está nela. E transmitir pra outras pessoas, pra outros animais. Esse é o problema. Então, ela precisa utilizar a coleira pra poder inibir esse mosquito. Pra esse mosquito não chegar nela. Então, além de, obviamente, a coleira serve pra pulga, carrapato. Também, principalmente pra Nina, por conta do calasar. Ela vai precisar usar pro resto da vida a coleira. E ela usa. E também, ela vai precisar utilizar medicação pro resto da vida. Então, hoje, atualmente, né? Depois de alguns muitos anos aí que a gente descobriu que ela tava com o calasar. O que a gente faz hoje, basicamente, é... Ela toma medicação todos os dias, de manhã e à noite, junto com a refeição dela. Comprimido, né? Vioral. E também, ela tomava, até um tempo atrás, de seis em seis meses, a vacina contra o calasar. Sim, mesmo ainda... Mesmo ela já tendo o calasar, ela tomava essa vacina pra que pudesse diminuir o que ela tem, né? Vamos supor que ela tem um pouquinho de calasar. Quando ela tomava a vacina, diminuía mais ainda. Ficava mais adormecido, né? Não mexia com a imunidade dela. Só que essa vacina do calasar, vocês devem ter visto. Muita gente que segue aqui o canal tem cachorro e acompanhou a questão da vacina do calasar. Que a gente não tá mais conseguindo comprar a vacina, né? E aplicar nos cachorrinhos porque os laboratórios não estão mais ofertando. Ele vinha dando muitos problemas, né? A Nina não pode mais tomar essa vacina que ela tomava de seis em seis meses. E aí, a gente começou esse ano, inclusive vai ser tema pra um outro vídeo aqui, a tratar de algumas coisas da Nina, porque ela já tá aí na terceira idade. Mas a gente começou a tratar essas coisas e aí a gente conversou já com o veterinário sobre a vacina, porque não tá tendo mais, né? E agora, o que é que a gente faz? Aí, ele falou que a gente vai ter que fazer algumas outras formas, encontrar outras formas de entender como é que tá o calasar dentro da Nina, né? Então, existe um exame que é o exame de sorologia, onde você pode ver o quão reagente tá a leishmania dentro dela. Então, a gente vai precisar fazer o exame de sorologia a partir de agora. A gente já não vai mais dar a vacina, porque não tem mais no mercado desde o ano passado, acho que desde setembro. E a gente vai ficar fazendo a sorologia pra ver como é que tá reagindo. E se tiver muito alto o índice de leishmania dentro dela, a gente vai encontrar alguns métodos pra tentar diminuir. Então, basicamente, é isso. Eu gostaria muito que vocês pegassem pra vocês a ideia de que a leishmaniose não é algo de outro mundo. Obviamente, deixa a gente desestabilizado. Obviamente, se você não cuidar, não tratar, é um quadro grave, sim, e leva à morte rápido. É um quadro que é pro resto da vida. A Nina, desde os 4 anos, ela tem a leishmaniose e ela vai até o último dia dela de vida, ela vai ter a leishmaniose. Cabe a nós, né, tutores, tratar, acompanhar, e dedicar um pouquinho mais de dinheiro, obviamente, e um pouquinho mais de tempo. E acompanhamento como veterinário. É importante que você tenha um veterinário de confiança pra que você possa fazer esse tratamento, que já conheça o cãozinho, né? Mas não é um bicho de sete cabeças, como antigamente, assim que você descobria que o cachorrinho tava com calazar, precisava sacrificar, era toda uma coisa, toda uma preocupação. Então, hoje é muito mais tranquilo. Não é 100%, obviamente, porque é uma doença, mas é muito mais tranquilo do que o que que era. Conta aqui nos comentários se vocês conhecem algum cãozinho que tem a leishmaniose, que tá sendo tratado, ou que foi algum cão de antigamente, como é que foi tratado, como é que era visto isso. Deixa aqui nos comentários e também não esquece de deixar o like, que ajuda muito o canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau! Tchau!